Lá fora vejo as gentes a viver o dia-a-dia Vejo dos trilhados da cidade Vivem a alegria que é a minha fantasia Não dando valor à liberdade E sonho ser um deles livre Para viver lá fora Quero abraçar o nascer do dia Qual homem comum que livre vive fora Um só dia, um só um vai-me bastar Para viver Recordar, reviver Para sonhar e saber Como é viver aí É boato, é lenda, mistério sim É a princesa Anastasia que nos faz junhar E nós dois entramos na história em fim Nós vamos encontrar alguém Para fazer o papel Vestida a rigor Vai a Paris Calcula a recompensa Que a avózinha vai pagar Quem me diz que era capaz Só tu e eu Música até mais não Mostra-lhes que o coração Passo a compasso Vem, leva-nos mais além Foi na sumidão Que eu chorei em vão Mas depois eu vi A luz na escuridão No teu belo olhar Vejo o amor brilhar Depressa bestas Corre com mulas Ramses, queres ficar com a cara estampada na parede? Um dia sim E se for já? Queres matar-me? Oh então, estou só a brincar Oh, queres brincar, ah? Tentei seguir um mestre Ter esperança fez-me tão bem Pensei que o melhor para mim É confiar em ti Pois sabe Sabes melhor que eu Sabes melhor Onde foi que eu errei? Quem será que tem razão? E quem irá ceder? Eu só sei que o que passou Não posso esquecer Jamais direi adeus Mas o que é um lar É ternura no olhar Um grande amor sem fim Que vai para sempre Que vai para sempre viver em ti Eterno e constante Terra ao amor Canção que me domina Canção cheia de cor Tudo bem? Tudo bem, Nani Te pegaste fogo outra vez? Não, foi só o palco Olha, estava a pensar Se não tiveres nada para fazer David, eu já te disse que não posso Eu Tenho muitas coisas para resolver Ah, claro Mas pensei que podias precisar de um bocadinho Geras a entrecosto Olhou para mim Pareceu-me olhar Quando a toquei Não a senti a recuar Não pode ser Vou ignorar Mas ela nunca olhou para mim Com aquele olhar És uma princesa de encantar Somos um Vamos cantar em par Lado a lado Sempre tu vais ver Viver contigo Crescer contigo O amor está no beijo Para o bem Tenho sonhos, mas diferentes São um pouco inocentes E todos num lugar bem soalheiro Numa ilha só para mim Bronzeado e só em vim E a minha volta Montres de dinheiro Quando sentes Que és parte da corrente Há sempre algo Que te tira do banco Olá, 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 olá Olá, olá O que está a acontecer É suprimento É suprimento Olá, olá, olá Olá, olá E um belo bronze Vou ter no verão A brisa, a paz, Dá a tempestade E faz-me um favor Para eu ver o que acontece Ao gelo se faz calor E mal posso esperar Que vão os amigos pensar E vão ver Estarei ao meu melhor Neste verão Eu já vou mudar Dá-me só um minuto Não te rias Já me sinto muito mais à vontade Este é o fato que eu prefiro Prático e confortável Bem, passemos a coisas sérias Pois claro, mestre O que é que há para comer? Estou morto de fome Ainda não chegou O dia em que ele me há de vencer A força vem de outras lendas De outras fontes Nós temos a magia O poder O lema é Força Força A misticação Não parar Lutar e querer vencer Os senhores Nas forças do mal Vão se arrepender O labradório A Goddaxter já Em inventar A diva estraga tudo Vai tudo ao ar Tenho um capacete Sem dar a mão Para a proteção Eu sei Contigo eu aprenderei Vou seguir Vou conseguir Pokémon No teu poder Vais ter reuniões Então volta Pokémon Tu vais viver Nada tais de fazer Seu nome senhor Mas eu vou no forte É bom Vais viver Sei que é o meu lugar E os outros vou superar Somos os cangú Nós somos cangú Jogamos tudo Ganhamos tudo Somos os cangú Nós somos cangú E op 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 É encestar E op 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 É só marcar Somos equipa do basquete Com uma técnica diferente O que é o meu lugar É У Stand form O que é o meu lugar É importante E o meu lugar É importante E o meu lugar Amém O que é isso que eu quero